O formulário está disponível na página do Instituto Federal palmas.ifpr.edu.br. Ele tem o propósito de conhecer as necessidades de acesso digital, conexão, equipamentos para o ensino remoto de cada aluno. É importantíssimo que nesse momento a gente tenha a noção do mais real possível desta realidade dos nossos alunos. Então é importantíssimo que eles respondam e coloquem suas respostas nesse formulário para que a instituição possa de forma muito concreta saber qual a quantidade de alunos que precisam e até mesmo a capacidade que cada um deles vai precisar. De acordo com o diretor-geral do IFPR, Roberto Bianchi, o primeiro levantamento institucional mostrou que grande parte dos alunos não tem acesso à internet ou não tem equipamento adequado. Por isso é tão importante responder o formulário que vai ficar disponível até o dia 12 de agosto. Ele tem seis etapas. O estudante precisa responder até o final. Para alguns alunos, e por isso da importância do questionário, até na possibilidade de estar emprestando equipamentos ou fazendo algum tipo de doação de equipamentos, sejam celulares, tablets ou até mesmo computadores. A doação de equipamentos é conseguida junto à Receita Federal. Já existe a solicitação. Assim, os estudantes poderão desenvolver as atividades que serão disponibilizadas a partir do dia 17 de agosto de forma remota. Sempre levando em consideração que o mais importante é a preservação da vida, a preservação da saúde e entendemos que também essas atividades que possamos fazer agora de maneira remota servem também para a gente voltar a estabelecer esse contato humano mesmo que hoje mediado pelas tecnologias.